Bom, primeiramente obrigado, acho que você jogar uma partida logo depois de um clássico que você perdeu, você obrigatoriamente jogando dentro de casa você precisa ganhar, que era esse o nosso pensamento, foi esse o pedido do treinador, era muito importante pra gente hoje ganhar a partida, fazer os três pontos, jogamos bem, estamos felizes com isso, e no treino, no dia a dia, o único pensamento nosso era isso, era jogar pra ganhar e foi isso que viemos aqui conseguindo fazer. Eu me sinto bem, eu procuro, procuro estar sempre preparado, acho que jogar ou não é a escolha do treinador, é a opção dele, o meu trabalho aqui é me preparar o máximo possível nos treinamentos, pra quando a oportunidade aparecer eu poder fazer o meu melhor, eu acho que foi isso que consegui fazer, tô feliz comigo mesmo, tô feliz com a minha atuação, podia ajudar o clube também, ao time sair com a vitória mais uma vez, isso que é o mais importante, só o Fernebati ganha com isso. Eu sei que eu coni, se o treinador fazer. são bastante para colocar. É como eu falei antes, quem ganha com isso é o Fenerbahçe somente. Acho que todos os centros que o Fenerbahçe tem é de qualidade e estão prontos para jogar. E tenho certeza que quem o treinador escolhe, vai entrar em campo, vai dar o máximo, o importante ajudar o Fenerbahçe, como sempre eu falei. Acho que essa é a meta principal. Stopper ikilisi sürekli değişiyor, çünkü takımımızda çok fazla opsião var bu pozisyonda, çok fazla kalite var bu pozisyonda. Dolayısıyla bundan kazanan da Fenerbahçe oluyor. Hocamız tercihini yapıyor. Oynadığımız zaman, forma şansı bize geldiği zaman elimizden geleni en iyisi yapıp Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Hepimizin ortak amacı bu. çalışamos. E se o Tatis falou isso, ele, em algum aspecto ele tem razão, mas cada um tem que olhar para si e corrigir seus erros. Se autokriticar. Tabi ki herkesin kendi fikri var. Herkes takım olarak kaybettiğimiz zaman hep birlikte kaybediyoruz. Dolayısıyla genele bakmamız gerekiyor. Özellikle böyle bir derbi maçını kaybettiğiniz zaman muhakkak savunmada hatalar yapmışsınız. Ben o gün sahada değildim ama takımıma yardım etmek isterdim, sahada olmak isterdim. Onlar da belirtmiş olduğum gibi derbiyi kaybetmiştik sonuçta. Takım olarak iyi savunmamışız demektir. Bu konuda haklılar. Bütün oyuncuların kendine bakıp, öz eleştiri yapıp, hatalarını düzeltmek için elinden geleni yapması gerekiyor.